Recipientes, caixas de armazenamento e pias totalmente sem reserva de água. Esta é a realidade dos moradores do bairro Satélite. No momento, a situação é ainda mais crítica porque, segundo eles, há 10 dias, nem mesmo durante a madrugada, o líquido vem nas torneiras. Os que têm condição compram água mineral. Mas a maioria está indo em busca do líquido nos bairros mais distantes. Um problema muito sério, realmente, o problema da água. A energia a gente suporta, mas a água, não podemos passar sem água. Eu moro aqui há 31 anos, sempre tivemos dificuldade de água, mas nos abastecia a água da torneira vinha. E ultimamente, realmente, esses últimos meses, 30 dias que eu estou realmente sem nenhum pingo de água vindo da nossa torneira. E assim, louças sujas e roupas ficam sem lavar. Plantas e animais precisam resistir bravamente à falta d'água. Carmen Célia não aguenta mais essa situação e fala revoltada com o descaso da empresa que fornece água à cidade. Eu tenho que comprar água mineral para beber e, se quiser tomar um banho, aquela água eu tenho que tirar para tomar banho. Não tem condições, sabe? É um descaso, é um descaso. Nós estamos sofrendo com a falta d'água aqui. Os moradores do bairro Satélite estão há 10 dias sem água nas torneiras. Agora, eles resolveram fazer uma manifestação e derrubaram os muros que ficam no entorno da caixa d'água do bairro. Hoje nós estamos aqui com a forma de manifestar contra o presidente da GESPISA. Eu tenho certeza que na casa do presidente da GESPISA não falta água. E nós aqui, na parte mais alta, estamos precisando da água. Se você abrir qualquer torneira hoje, nem há que a GESPISA manda e não está vindo. Nós temos uma caixa d'água aqui no Satélite de enfeito. A manifestação dos moradores começou às 4 da manhã. As ruas foram interrompidas com barricadas de canos de PVC queimados em protesto pelo não uso deles. Sempre teve água assim, de noite. Toda vida foi de noite. Nunca teve água de dia aqui. No inverno, quando está chovendo mesmo, aí a gente abontou nele. Ainda tem água no correr do dia, mas pelo contrário, não. Emocionado, seu Telmo diz que necessidades mais simples estão sendo privadas pela falta do fornecimento. Além disso, a conta de água continua vindo todos os meses, sem falta. Minha esposa estava chorando agora a semana passada, porque vê as coisas delas sujas, os caras quebrando os pratos, quebrando os copos. Coisa triste. Eu ia olhar para minha esposa. E tudo por falta de um problema de falta de água. É triste. Pensei em vender a casa, mas mesmo que eu venho com minha esposa ontem, e ela realmente disse, meu menino disse, pai, mas não adianta, quem vai pagar um valor que possa cobrar nessa casa? Porque o problema é justamente a falta d'água. E não só aqui, eu sei que tem outros lugares que tem, mas aqui tem sido ultimamente realmente um negócio sério.